Chorando A reclutação Vai estar sempre aonde for Dançação no mar Eu darei um olhar O amor vais me ver encontrar O amor de estarei Vou lembrar que só O nome é um instante Foi reverendo A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança, risco, dor Melodia de amor Um momento que fica no ar A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Dançação no mar Eu darei um olhar O amor vais me ver encontrar O amor de estarei O meu lugar de estarei Vou lembrar que só Vou lembrar que só Um dia um instante Foi reverendo O amor de estarei Eu farei um instante Até a hora O amor de estaree Eu acho que acho que vai ser Não é tudo Um dia normas Entra O amor de estarei O amor de estarei Para sempre A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?